A CIDADE NO BRASIL 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 Inicialmente, Carlinhos Romaioli Organizador do evento Faz a entrega da premiação Ao Paulo Alberto O aplauso da arquibancada ao português O Português Simpatia Segunda posição Nuno Narese Um dos maiores campeões Do motociclismo brasileiro Faz a entrega da premiação Ao primeiro colocado O Paulista Nuno CIDADE NO BRASIL Faz a entrega da premiação Ao paranaense brasileiro Jean Vamos! A fotografia oficial Vou pedir ao Jean Jean, convida o Paulinho Para subir junto com você Para a foto oficial O trabalho da imprensa A imagem, o pódio A festa do duelo úmpuro Obrigado